Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a um vídeo aqui do Chaves Remista, Meia e Atacante Estrangeiros oferecidos para o Clube do Remo, aí visando o restante da Série C. A gente vai conversar com vocês neste vídeo sobre esse assunto. Quero também falar como é que ficou a décima rodada da Série C, a posição do Clube do Remo em relação à zona de rebaixamento também, a classificação, dá pra sonhar ainda realmente? E um aspecto muito importante que a equipe azulina vai ter que enfrentar nessas oito últimas rodadas, que pode ser o diferencial aí para a nossa classificação. Clube do Remo que segue a sua preparação e com viagem já marcada para o Rio Grande do Sul para o confronto decisivo da próxima segunda-feira diante da equipe do Caxias. Antes, já peço muito que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Entrou no vídeo, já deixou o like, é muito importante. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu o apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via PIX. Só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Hoje tem continuação da rodada da Série A, tem também o confronto entre a Argentina de Lionel Messi contra o Equador pelas quartas de final da Copa América. Amanhã tem Eurocopa, rapaz, um jogaço entre Alemanha e Espanha. Enfim, você pode já profetizar com a Bet do Brasil e jogue sempre com responsabilidade. Se cadastrando nosso link exclusivo, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui no Chaves Remista. Recado também da DNA Cursos Técnicos, para você que quer investir na área da saúde, na sua qualificação profissional, entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e, inclusive, você vai ter estágio de caminhar para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do Norte do Brasil. Comece a investir agora mesmo na sua qualificação profissional. Bom, galera, queria conversar com vocês sobre como é que foi, como é que está nesse momento o andamento da Série C do Campeonato Brasileiro, como é que está a situação do Clube do Remo nesse momento. A rodada que foi encerrada ontem, a décima rodada foi encerrada ontem, aí da Série C. E o Clube do Remo, pessoal, o Clube do Remo que permanece na décima colocação aí da classificação com 13 pontos, tá? Décima colocação com 13 pontos e está, nesse momento, a 4 pontos do G8. O Londrina é o oitavo colocado e ocupa, nesse momento, essa posição com 17 pontos. Então, o Remo, que chegou a ter aí 6 pontos, né, do G8, baixou para 4 essa diferença. E aumentou também a distância ali para o Z4, nesse momento, a distância do Clube do Remo para o Z4 é de 4 pontos, tá? Então, foi uma rodada positiva para a gente, né? Ontem, duas partidas aconteceram, o Botafogo da Paraíba venceu por 4x3 a Aparecidense. Foi um bom resultado para o Clube do Remo, porque a Aparecidense está na parte de baixo da tabela, atrás do Clube do Remo, segurou a Aparecidense. E o CSA venceu o Figueirense por 3x1 lá no Rei Pelé. Poderia ser um resultado melhor, se fosse empate. Mas o Figueirense não soma 3 pontos. O Figueirense é uma das equipes que a gente ainda vai enfrentar na mesma Série C. E o CSA, que estava na zona de rebaixamento, subiu para o 14º lugar com 11 pontos, tá? 11 pontos da equipe do CSA. E o CSA também vai ser um adversário aí, nessas últimas oito rodadas da Série C. Então é só como foi importante para a gente, como foi importante para a gente essa rodada. E a gente vai ter confrontos diretos ainda, contra três equipes do G8 e três equipes que nesse momento estão na zona de rebaixamento. Então é sim possível, basta, claro, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto das contratações que o Remo se reforce. Aliás, eu queria até tocar nesse assunto, porque eu escuto alguns torcedores do Remo, de vez em quando vem aqui no canal, comento, nas redes sociais também, dizer assim mesmo, o Remo vai contratar falando oito rodadas? Esqueça, eu não venho em contratações. Gente, se eu não venho em contratação para o clube do Remo, se realmente esses caras não quiserem, se realmente eles não conseguirem ali reverter a situação financeira. E a diretoria mesmo já disse, não tem dinheiro, não temos dinheiro para contratar. Se essa questão financeira não for resolvida, aí realmente não vai ter contratações. Porque dizer que faltam oito rodadas e dizer que não dá mais tempo, que algo aconteça, é uma mentira. Tanto é que equipes que estão disputando a Série C ainda estão se reforçando. Tanto equipes que estão lá pertinho da classificação, quanto equipes também que estão desesperadas aí em busca de escapar do rebaixamento e ainda de lutar por uma vaga no G8. Por exemplo, o Confiança anunciou o Júlio Rusch. Lembra do Júlio Rusch, aquele volante que subiu para o Remo em 2020? Pois é, Confiança anunciou aí o jogador como nova contratação para esse restante de Série C. Confiança que está lá no Z4 nesse momento, 18º colocado. E o Náutico vai anunciar, já foi contratado, o Vinícius Leite, que estava na equipe do Paissandu, subiu ano passado com o rival, estava aí no elenco do Paissandu, não vinha sendo aproveitado. E o Náutico, que está atrás do clube do Remo, desesperado também por pontos, para sair de perto do rebaixamento, para se aproximar do G8, anunciou o Vinícius Leite como contratação. Então, por que os outros times estão se movimentando e a gente não? Ah, é porque faltam oito jogos. Não caiam nessa. Não caiam nessa porque a desculpa e o verdadeiro motivo é a questão financeira. Enquanto o Remo não resolver isso, vai ficar complicado. E eu já falei, vai ficar bem difícil para o clube do Remo pensar em classificação se o Remo não se reforçar. E depende ainda do clube do Remo. Por isso que o próximo jogo contra o Caxias fora de casa é de suma importância que o Remo traga três pontos do Rio Grande do Sul. Porque, já falei, se o Remo não alcançar a regularidade na competição, vai ser bem complicado. E a Série C é esse campeonato, cara. Por exemplo, o CSA venceu duas partidas seguidas. Conseguiu vencer dois jogos seguidos. Venceu Confiança e venceu outro Figueirense. E os caras lá já estão sonhando com o G8. Já estão sonhando em conseguir a classificação. Seria, claro, um milagre para o CSA, que vinha muito mal das pernas. Mas olha como é importante uma sequência de vitórias. E o Remo ainda não conseguiu engatar essa sequência. Dois jogos seguidos vencendo. E tem essa oportunidade contra a equipe do Caxias. Até porque depois vai ter um confronto bem equilibrado, difícil, contra a Ferroviária fora de casa. Então, gente, é o mês de julho. Já falei aqui no canal. Crucial para o Clube do Remo. Mas a gente precisa pensar também nas contratações. O nosso elenco tem ali um time titular que o Rodrigo Santana está trabalhando, para que melhore. Mas, em termos de elenco, o nosso elenco ainda é muito deficitário. Tudo isso por conta de um planejamento que foi mal feito. Com atletas que não tinham a mínima condição de vestir a camisla do Clube do Remo. Isso é fato. Todo mundo já sabe. Já está careca de saber. Bom, o Remo que viaja amanhã lá para Caxias, para esse jogo da próxima segunda-feira, contra a equipe gaúcha. O Remo conseguiu antecipar a viagem lá para o Rio Grande do Sul. Treina em Belém ainda amanhã e viaja visando essa partida. É importante, né? Até porque é uma distância longa. Então, a logística acabou sendo bem feita. O Remo vai viajar antecipadamente para o Rio Grande do Sul, para esse jogo contra a equipe do Caxias, que é vice-lanterna da Série C, tá? Bom, agora, galera, eu queria conversar sobre mercado da bola, tá? Porque, como eu estou falando, as outras equipes estão se movimentando. Equipes de Série C, equipes de Série B também estão se movimentando e alguns jogadores vão ficar livres no mercado, como estava, por exemplo, o Vinícius Leite, né? Que o rival acabou perdendo para o Náutico, né? E vocês sabem também que é muito normal e muito comum que os jogadores sejam oferecidos para as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Isso é muito normal, muito comum, tá? Toda hora o empresário vem, joga um nome aqui, joga um nome ali. Mas o torcedor, obviamente, não tem acesso a esses nomes, né? A diretoria diz que os jogadores são oferecidos, mas o torcedor não tem acesso a esses nomes. Hoje eu recebi uma informação de dois jogadores, tá? Sul-americanos, que teriam sido oferecidos ao Clube do Remo para reforçar o elenco da Série C. Eu vou trazer aqui os nomes e também depois explicar qual foi a situação. O primeiro deles é o Jorge Paz, tá? Na verdade, o Jorge Paz, eu tive dificuldade até para encontrar a foto dele. Eu não consegui encontrar a foto dele. Mas é um jogador aí de 28 anos, é meia, tá? Destro. E que é venezuelano. Nesse momento ele joga pelos Estudiantes de Mérida. Nesse ano, 2024, ele fez oito jogos com dois gols e uma assistência. E basicamente a carreira dele foi no futebol da Venezuela. E também o nome do jogador chamado Nazareno Pompei, de 26 anos, que é atacante, tá? Ele também foi oferecido aí, segundo informações, para a equipe do Clube do Remo. E tem passagens também aí pelo futebol sul-americano, especialmente da Argentina. Ele é argentino aí, o Nazareno Pompei, jogador de 26 anos. E uma carreira bem modesta mesmo, bem modesta mesmo. Ele, que não tem a informação aqui, seria centroavante, tá, pessoal? Não consegui contar que seria centroavante. Mas pelos números aqui, deve jogar pelos lados. Então são dois nomes bem modestos de jogadores sul-americanos. E repito, isso é muito normal. O tempo todo, empresários desses jogadores tentam colocar esses atletas também no nosso mercado. No mercado do futebol brasileiro. E a informação que chegou para mim é que o Clube do Remo negou esses nomes por conta também da questão financeira. O empresário chegou a pedir um salário razoavelmente alto para a realidade atual do Clube do Remo com a folha que o Remo tem hoje. O Remo teria primeiramente que se equilibrar em termos de folha para poder aí aceitar as propostas para esses dois jogadores. Que eu particularmente não conheço. E pelos números que eu vi aqui, são números bem modestos. Bem modestos. E eu, sinceramente, com esses números, eu diria que são duas apostas. Smith, mas são jogadores ruins? Como eu disse, não conheço. Mas a gente sabe que aqui na nossa região, no nosso continente, tem bons jogadores jogando nesses outros países. Em equipes que disputam sul-americana, libertadores. E não tão conhecidas assim no futebol brasileiro. E eu vou seguir aguardando essa situação de mercado. Eu cometei, inclusive, no grupo do Chaves, que eu vou aguardar esses nomes aí que vão estar sobrando no mercado. Para realmente ouvir aqui no canal e falar, olha gente, o Remo não vai contratar ou o Remo vai contratar. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. E ainda restam oito jogos para o Remo na Série C. Restam vinte e quatro pontos para a gente disputar, para tentar uma classificação. Faltam dezessete para lutar por uma classificação na segunda fase. E faltam nove. Três vitórias para eliminar qualquer risco de rebaixamento. O primeiro objetivo, que é não cair, a gente está perto de alcançar o objetivo. E a classificação a gente pensa depois. Então, nesse momento, são essas as movimentações de mercado que aconteceram, mas sem nenhum tipo de conclusão, de algo concreto para trazer aqui para vocês em relação ao mercado da bola. Beleza? Antes de encerrar esse vídeo, pessoal, eu quero até dar um recadinho aqui da Estileira Bonete. Para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter o boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Gemista. Entre em contato com a Estileira e faça já o teu orçamento. Para você passar o verão com muito estilo. Recado também da Vilhena Contabilidade. Para você que quer prestar contas aí na tua empresa, emitindo nota fiscal e muitos outros serviços. Na palma da tua mão, no teu celular, você consegue resolver tudo isso com a galera da Vilhena Contabilidade. Parceiros aqui do Chaves Gemista. É isso, galera. Eu queria muito que você deixasse o like aqui nesse vídeo, comentasse os assuntos. Será que a alternativa pode estar no futebol sul-americano, jogadores estrangeiros? Eu queria muito que vocês comentassem e verificassem também a inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. E bora aqui aproveitar essa chuva que cai torrencialmente na capital paraense. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.